Cuidado com a intoxicação alimentar, é porque se você não escolher bem o local onde vai jantar ou almoçar, pode passar mal. Bom, nós vamos mostrar para você como funciona o preparo, a questão da higiene, em barracas de alimentação aqui em uma feira do Distrito Federal. Mas antes, nós te mostramos a história de um estudante que adora se alimentar fora de casa. Acompanhe. Olá, bom dia mesmo. Tudo bom? Quer comer agora, é? Quero. Então senta aí, que eu vou levar. O repórter Justiça vem a uma área residencial do Distrito Federal para falar sobre alimentação fora de casa. Se ela é uma necessidade para você, ok, você assume o risco de comer em restaurantes, quiosques e lanchonetes. Agora, se não é, pode ser uma má ideia, porque existem as intoxicações alimentares. E a gente vai conhecer agora um jovem de 24 anos, estudante de administração, que passou por duas intoxicações alimentares. Ele mora nessa casa aqui e nós vamos ouvir a história dele. Matheus recebe a nossa equipe para contar as desventuras dele ao se alimentar fora de casa. Estou sempre almoçando em restaurante, então eu acabo comendo fora praticamente o dia inteiro. E foi em ocasiões assim que o estudante começou a descobrir o risco que corria. Eu fui numa lanchonete, numa rede de fast food, aqui em Brasília mesmo, e comi um sanduíche dessa loja. Mais ou menos umas três, quatro horas depois eu comecei a me sentir mal, comecei a vomitar, né? Fui no banheiro várias vezes. O diagnóstico, intoxicação alimentar. A infectologista Eliana Bicudo explica. Intoxicação alimentar é aquele alimento que você come de seis a doze horas após, você começa a ter fenômenos de diarreia, vômitos, febre, dor muscular. Isso é uma intoxicação alimentar. E está geralmente relacionado a bactérias, ou seja, contaminação daquele alimento por bactérias ou até vírus. Mas o Matheus ainda estava para ser apanhado pela boca, em outra armadilha invisível com consequências bem mais graves. Eu fui numa lanchonete, né? Menor, de menor porte, e comi uma coxinha, que aparentemente não demonstrava nenhum cheiro diferente, nem nada. Comi, questão de 40 minutos depois eu comecei a passar muito mal, comecei a vomitar muito. Fui no banheiro diversas vezes e fiquei nesse processo de ir no banheiro, vomitando, desidratando, durante umas duas, três horas, até que minha mãe viu que tinha alguma coisa de errado e resolveu me levar para o hospital. Há uma diferença entre intoxicação alimentar e uma doença que pode ser causada por alimento contaminado. Ao ingerir alimentos que estão contaminados, por exemplo, com giardia, com ameba, ou até lombriga, que é o ascarus lombricoides, né? Outros agentes em que você não vai ter essa sintomatologia aguda com seis, doze horas depois que você comeu. Você vai ter lá no futuro, porque bebeu uma água contaminada e aí você passa a ter fezes amolecidas, mas nunca acompanhado de febre, vômitos e mal-estar. Alimento bom, quando bem preparado, mas vilão, quando negligenciado, o ovo. Em relação à intoxicação alimentar, a gente conhece muito a dos ovos. Tudo que está relacionado ao ovo cru, como a maionese, a maionese geralmente é a assassina, né? Na verdade, ela é a ameixa do ovo, né? Ah, foi a ameixa que me fez mal. Quando você vai ver, foi o chantilly, que também é feito com clara de ovo crua. A avó de Matheus é radical em relação ao preparo dos alimentos. Por isso, com ela, ele está protegido. É muito perigoso. Aquelas coisas mal descascadas, com casca, com tudo, né? Não faça isso. Não faça isso, não. Não custa nada. Você preparar, está mais fácil você comer um arroz com feijão e um macarrão do que ficar fazendo verduras, essas coisas, sem o cuidado. Com o modo de preparar, de lavar. E comer na rua pode? Eu não como. Por quê? Porque eu não confio. Bom, nós estamos chegando aqui na Feira Central de Ceilândia, no Distrito Federal. Eu aconselho você, que está fazendo dieta, a não continuar assistindo essa reportagem. Porque daqui a pouco nós vamos mostrar algumas das melhores, das mais deliciosas comidas da culinária regional. E para começar a falar sobre a culinária regional e também sobre o preparo e os cuidados, Olha aqui a Claudete, que comanda esse espaço aqui, dessa barraca de alimentação. Conversa um pouco com a gente sobre como são esses cuidados, Claudete. Sim. Primeiro eu começo com um bom produto, né? Um bom produto, comprando a carne num local que tem certificado, né? Um selo de garantia, né? E também com a higiene, né? Que é o básico, o mais importante é a higienização dos alimentos. Manter sempre em temperatura boa os alimentos, não fazer muita comida para não estar sobrando. A Claudete conta para a gente que o espaço da banca é bem pequeno, mas que ela se vira como pode. A gente dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, sempre dá para a gente fazer a limpeza bem, adequada, né? A limpeza correta dos alimentos, das verduras, né? Das carnes, a higienização. Você faz algum preparo fora daqui? Não, eu preparo tudo aqui. Não preparo nada fora, é tudo aqui. Então está tudo sempre preso? O sarapatel, a buchada, costela, galinha, corto, tudo, lava, tudo aqui, né? Tudo aqui mesmo. Tudo é preparado aqui. Agora vocês recebem aqui fiscalização de vigilância sanitária com que frequência? Com frequência, é. Com frequência. Engraçado que a gente aqui na feira tem mais a fiscalização do que acho que os outros restaurantes, né? Não sei porquê, mas tem. Eu tenho um primo que ele é... meu primo ele é formado em gastronomia, então ele está sempre me ajudando, né? Com preparação. Eu ligo para ele, Cássio, isso aqui vai validar quando? Tem data de validade? Cuidado, né? Que ele tem a tabela, né? De validade. Ele me fala tudo. Existe no Brasil legislação específica que prevê a fiscalização de comida preparada por ambulantes e também em feiras, como a de Ceilândia. Bom, agora eu vou entrar aqui na barraca da Claudete, que eu quero conferir algumas coisas aqui. Vou pegar ela de surpresa. Cadê? Deixa eu entrar. Cadê a minha toquinha? Pronto. Tá. Panelas podem ficar abertas assim, sem tampa? Poder não pode, né? Mas o cliente ali quer vir à feira, ele quer ver a comida, né? A comida exposta em panelas grandes, sem tampa, pode não ser o jeito de manter uma alimentação segura, sem contaminação. Mas, de acordo com os donos das bancas, é uma tradição nesse tipo de feira, porque o freguês gosta de ver as opções prontas à disposição. A gente já colocou essa proteção também de vidro, né? Pra não ficar tanto em contato com o cliente, né? A gente tem muito cuidado também, né? Você vê que a comida tá toda hora, tem que tá fervendo pra não perder. Minha maionese, por exemplo, eu não deixo a maionese aqui, minha maionese é na geladeira. Eu só pego no horário que se vir o almoço, eu pego e coloco lá, né? Em relação aos marmiteques, ali você acha que eles estão protegidos? Não tanto, aqui eles estão mais, né? Aqui. Aqui está mais, né? No plástico, né? Bem sacados. Bem sacados. Ficam protegidos assim? Ficam protegidos. A banca de Claudete tem 30 anos. Antes, era do tio. Qualidade e tradição culinária muito conhecidas por aqui. Opa, opa, opa! Sarapatel, quem tá servido? Achou que acabou? Não. A feira tem muita coisa boa. Tem um monte de gulodices. Agora a gente vem conhecer a barraca da Galega. Olha ela ali. Galega e Dubuga. Tudo bem, Galega? Tudo bom. E aí, como é que a gente vai trabalhar com comida num local aberto assim? Tem que ter cuidado? Tem que ter muito cuidado, apesar de que venta muito, né? Para o ferro. Mas graças a Deus, aqui a gente, a preparação, a higiene, a gente tem assim uma qualidade maravilhosa. Quem chega mais cedo pode assistir ao preparo dos alimentos. Eu até prefiro, sim. Porque as cozinhas hoje em dia, você vê que são todas abertas já para o cliente ver, né? O cliente tem que ver a preparação. Para a Evânia, a limpeza do local é essencial para evitar qualquer tipo de contaminação. Eu passo o dia com paninho na mão, limpinho e passando em balcão. Eu gosto. Eu já admiro isso. E como eu já tinha boas referências da Banca da Galega e Dubuga, não resisti a um dos meus pratos favoritos. Delícia!